Bom rapaziada, o Shinobiera atualizou e eu quero estar mostrando tudo que chegou nessa nova atualização pra vocês. Pra quem não sabe, o Shinobiera é um jogo de Naruto RPG de mundo aberto que você pode estar criando seu personagem, escolhendo seu clã e ficando cada vez mais forte. Ele é pra mobile e também para computador. E o melhor de tudo galera, ele vai ser gratuito quando lançar. Lembrando, essa daqui é só uma versão beta. Se você quiser jogar na versão beta, eu vou estar deixando o link do Patreon aqui no comentário fixado pra você passar lá, beleza galera? E eu vou estar mostrando tudo que chegou aqui nessa nova atualização. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, porque se não me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Estou postando 3 vídeos por dia, beleza? Meio dia, 6 horas da noite, 9 horas da noite também, para você não perder nenhum dos vídeos. Então vamos lá para o vídeo que o vídeo está muito massa, beleza galera? Shinobiera, mano, como você pode estar vendo, acrescentou 3 novos servidores. Eu vou estar entrando aqui no primeiro, galera, e também acrescentou novos clãs. E eu quero estar mostrando aqui para vocês esses clãs, beleza galera? Galera, eu estou aqui na área de você criar o seu personagem, beleza? E o clã que foi adicionado é o clã Senju. Antes tinha, porém não dava para estar escolhendo o Senju, e agora dá. Então eu vou estar escolhendo aqui o clã Senju e vou estar mostrando algumas coisas para vocês bem legal, tá ligado? Que vocês vão gostar muito. E rapaziada, está muito da hora. E antes de tudo, galera, eu quero mandar um salve para o meu amigo Arthur C1 e para o Nash, beleza? O canal deles não está aqui no comentário fixado. Eu quero que todo mundo passem lá no canal dos dois, porque esse vídeo está sendo patrocinado pelo Arthur C1 e pelo Nash, galera. Então não percam, vão lá no canal deles que vai estar ajudando demais, beleza? Está aqui no comentário fixado. Agora eu vou estar criando aqui o meu personagem. Beleza, galera? O personagem criado, eu acho que ele está bem bonito. Agora eu vou estar colocando o nome aqui, velho. Vai ser Crazinho1007, tá ligado? Vai ser Crazinho1007. E eu vou estar entrando lá no jogo, beleza, galera? Então vamos lá que agora eu vou estar entrando no jogo. Bom, galera, a primeira coisa que mudou aqui desse jogo, galera, foi o ciclo de climas. Como assim, Crazinho? Então, agora pode ficar de dia, de tarde, de manhã ou de noite. Também pode estar ensolarado ou chovendo. Galera, aqui nesse momento está de manhã, amanhecendo e está num clima nublado, galera. Não está sol e também não está chuva, beleza? Mas pode começar a chover ou também pode começar a ficar ensolarado. Então essa foi a primeira coisa que mudou, beleza, galera? Então, tipo, está muito massa essas coisas, porque antigamente o jogo era só de dia e com o sol estourado e arrumou também. E também, galera, outra mudança foi nos gráficos, galera. Agora os gráficos estão bem mais bonitos, como vocês podem estar vendo. Tipo, os gráficos estão muito mais chuva de bola. E você também pode estar escolhendo a resolução, tá ligado? Você pode estar escolhendo aqui a resolução. Antes não tinha isso, só tinha, tipo, aquela resolução padrão. E agora tem toda essa opção, galera. Então, tipo, é bem da hora mesmo, beleza? Então, cara, já são duas mudanças que são ótimas, ao meu ver. A única coisa que eu não gostei é que quando fica de noite não dá para enxergar nada. Então acho que tinha que colocar uma iluminação, beleza? Seja em Konoha ou seja até do próprio jogo, beleza? Então acho que isso daí é uma coisa que vai melhorar muito. E também, galera, outra coisa que mudou é que agora as missões do nível A estão pegando. Missão Rank A estão pegando. Antes só pegava o Rank D, C, B e S. Agora o Rank A está pegando. Por que eu não consigo estar fazendo essa missão? Porque eu sou nível 1, galera. Para eu estar começando a fazer essas missões, eu tenho que subir o meu nível, tá ligado? Para começar a fazer a missão nível C, eu tenho que estar nível 10. Para começar nível B, eu tenho que estar nível 20. E provavelmente é que eu tenho que estar nível 50 para fazer a A ou A S, beleza? Eu não lembro bem, mas isso daí são umas coisas que mudou e que eu acho que ficou bem mais da hora, tá ligado? Porque agora tem, tipo, mais missões para você fazer e tal pano. Então, cara, isso aí é muito massa. E vocês lembram que eu criei o meu personagem com o Clã Senju? Então, vou estar mostrando algumas coisas aqui para vocês do Clã Senju, galera. Você pode estar vendo aqui em Clã. Esses aqui são os caminhos do Clã Senju. Você escolhe o seu caminho, etc. Porém, galera, eu acho, tá? Eu posso estar errado. Que você pode estar escolhendo todos os caminhos, tá? Mas, assim, por recomendação, você escolhe o seu caminho favorito. Aquele meu favorito seria esse caminho aqui, o da direita, tá ligado? Então, primeiro eu vou estar escolhendo o da direita. E quando eu liberar tudo, eu vou ver se eu consigo estar pegando o do meio ou o da esquerda. Então, cara, é bem da hora essas coisas aqui. Esses jutsus do Hashirama, tá ligado? É o modo mais focado no Hashirama desse Clã Senju, porque é tudo do estilo madeira. Então, cara, tá bem da hora, tá bem massa. E eu ouvi falar que tem um modo aqui do Clã Senju que consegue bater de frente com o Uchiha, galera. Sim, vocês não ouviram errado do que consegue bater de frente com o Uchiha. Porque aqui nesse jogo, galera, mano, o clã mais forte, por enquanto, é o Uchiha. Porém, aqui esse Clã Senju chegou para bater de frente. E é bem massa, galera. Como eu falei que você pode estar aí no pano, aqui tem elementos. Você escolhe o seu elemento. Você pode ter mais do que um elemento para estar fazendo seus jutsus e comprando, etc. Então, tipo, é bem massa mesmo. Também, galera, tem o Standard, que são esses jutsus aqui. Bem da horinha mesmo. Tem o Nick, que são o Hazenga, cara, bem top. E tem esse passivo que ainda não está pegando, porém, vai vir mais para frente esse passivo, galera. Mas aqui em elemento, mano, está muito top, galera. Porque aqui você consegue estar pegando o Shidori, tá ligado? Aqui em elemento e o Nick você consegue estar pegando o Hazenga. Então, você consegue ter o Hazenga e também o Shidori. Então, tipo, isso daí é uma coisa bem da hora, mano. Se eu não me engano, já está funcionando o Shidori, tá ligado? Claro, no começo, assim, na primeira beta, não tinha o Shidori ainda. Mas eu acho que nessa versão já tem o Shidori, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que já tem o Shidori. Então, cara, está muito top esses jutsus. Eu vou ver se eu dou uma upada aqui, rapaziada. E deixo no nível legal para pelo menos estar testando uns dois, três jutsus do clã Senju. Para estar mostrando para vocês. Eu acho que seria uma coisa bem interessante de eu estar mostrando. Bom, galera, como eu falei, o vídeo tinha sido patrocinado pelo Nash, pelo Artur C1. E o Nash acabou me emprestando essa conta dele, Senju, muito para. E eu estou com os dois aqui na calda. Dá um salve aí. Primeiro o Nash, né? Porque ele é o mais importante. Fala aí, Nash. Não, o Artur é o mais importante. Mas fala, galera, beleza aí que falar com vocês é o Nash. Você é o mais importante. E eu estou com o menos importante aqui, que é o Artur. Cadê você, Artur? Não conhece esse indivíduo aí, não. Arturzinho. É só chamar Arturzinho três vezes que ele aparece, tá ligado? Arturzinho, Arturzinho, Arturzinho. Não, chega aí, Artur. Cadê? Cadê vocês? Estamos aqui no portão de Konoha, cara. Ah, beleza. Eu vou chegar com o estilo, já. Se liga. Eu estou vendo você chegando com o estilo aí, tá ligado? Ó, 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 ó. Beleza, Artur. Você tirou exatamente dez de vida da conta do Nash, né? Mas, enfim. Rapaziada, eu estou aqui com essa conta do Nash. Ah, estou ligado. Dá o seu chakra, vai. Eu estou aqui com essa conta do Nash, tá ligado? Ela tem quase todos os jutsus dos Hashirama. Mas se você não for todos, não sei. Tem todos os jutsus, Nash? Tem quase todos. Então, tem quase todos. Tem que estar faltando só alguns e eu vou estar mostrando aqui para vocês. O que? O que é de dano que eu tirei agora? Nem foi você, eu acho. Foi sim. Ah, foi? Então, beleza, galera. Eu vou estar mostrando então aqui os jutsus do Hashirama. Cadê você, Artur? Vou testar no Artur mesmo. Cadê você, Artur? Primeiramente me dê uma roupa, mano. Porque eu estou até sem sapato aqui também. O problema é seu, otário. Toma aqui, ó. Esse aqui é o primeiro jutsu, galera, que você joga e vai crescer tipo umas arvorezinhas, tá ligado? Aí, ó. Achei fraco, hein? Achei fraco. Não, esse daí é fraco. Tem esse daqui que é o 2, eu não sei o que que serve. Oxe, o que que é isso? Esse é o clone inteligente. Ah, e como eu faço para usar ele? Ah, não sei. Mesmo os... É, eu vou falar. É os mesmos botões do... Do clone normal. Eu nunca nem tive um clone normal, tá ligado? Eu não sei o clone normal. F1, F2, F3, F4. Tá, F1, ó. O F1 faz o quê? Vai ficar correndo atrás da F1. F2 faz o quê? Nossa, olha o que ele faz no F2! Isso não é no F2 não, isso aí ele faz no F1. Não, F3, apertei F3. Vamos ver, F4. Tá, então, né? Ele continua correndo. Consegui ele aí. Tá, F3 aí. Não, ó, vou te explicar. F1, ele ataca quem tá marcado. Sim. F2, ele volta pra te proteger. F3. F3 e F4, no caso, é se você tiver vários clones. Porque o F3, eles se dividem. Vai dois pro ataque e três na defesa. E F4, eles vão todos pra longe. Ah, entendi. Mas então, Paulo, vai lá, Arthur. Se eu te faz... Nossa, se eu te faz a diferença entre esse clone aí e o clone normal, você sabe? Não, qual é? Então, primeiramente, o clone normal, se eu me com hit. Ah, sim. Ou seja, pra derrotar ele, eu preciso, literalmente, como se fosse te derrotar. É o mesmo tanto de dano que eu preciso dar pra te derrotar, entendeu? Então, galera, temos um wikipedia aqui, que eu vou chamar Arthur C1. Então, pra derrotar esse clone, tem que meio que a mesma coisa pra me derrotar, não é, Arthur? É, ou seja, se você tiver 500 de vida, vai ter dois de você com 500, vai ser mil. Nossa, aí é tenso, hein? Tá, esse aqui é o poder... Ele usa os juts também, velho. Eu parei pra pensar uma coisa aqui. Os outros clones, quando a gente zerava a vida do player, o player ficava com negativo a vida do... Dos clones, não ficava? Sim. Será que se zerar a sua vida, você vai ficar com o tanto de vida que o clone tem? Quer testar? Ah, não, mas agora já tá morto, que já derrotou. Mas, de toda forma, a do clone normal é mais forte. Você acha? É, porque o clone normal é 5 clones com 100 de vida. Então, não, eu falo de recuperar a vida, né? Ah, sim, pra recuperar. Porque no quesito, eu acho que um clone desse, tá ligado, já dá todos os clones. Acabar com 5. Não, sim. Agora eu vou estar mostrando o poder do 3, ó. Esse aqui é o poder do 3. Vamos ver o que ele faz. Nossa. Ah, eu errei. Pode ir pra... Deixa eu te mostrar como é que faz assim, ó. Fica para aí, Arthur. Esse daqui é o 4. Nossa senhora! Eu virei um Megazord aqui, mano. Oh, não. É pior que eu te solou na sua forma, hein? Vem cá. Nossa, vai. Sola, sola aí, Arthur. Nossa, o Megazord. Que louco, mano. Mas esse Megazord é real? Que ele realmente bate de frente com o Suzano ou nem... Ah, você quer testar? Quero. Vai ficar querendo. É, porque você não tem Suzano, né? O seu pobre. Ok. Ah, você trouxe ali no... Ah, aí eu tenho chakra caindo igual água aí também. Nossa. Shift o botão do negócio para desativar. Shift o botão do quê? É o botão que você ativou. O botão que você usou aqui, Arthur. Ah, pronto. Safe. Tá, então, Arthur. Vem cá, mano. Sei que é nosso cachorro. Não, não. O Nash tem mais. Vem, vem aqui, Arthur. Venha, 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 venha. Toma. Toma. Valeu pelo chakra. Beleza, então esse daqui foi o poder do 4. Agora vamos ver o poder 5, mano. Vou testar. Uma dúvida que eu tenho, ó. Tá chovendo pra vocês também? Não, pra mim tá de dia. Amor, só outro. Não, pra mim o dia tá lindo e ensolarado, mano. Tá muito lindo. Só não vai ser mais lindo do que esse daqui, Arthur. Esse aqui? Esse daí, ó. Nossa, que jeito isso é esse? É pra vocês definerem. É um escudo de madeira. Ah, escudo de madeira. Caraca, que top, mano. Nossa, gostei. Ô, Nash, vou precisar um pouquinho do seu chakra aqui, cara. Só um pouquinho mesmo. Pois é, né, Nash. Pois é, né. Não, não. É porque o Arthur, mano. O Arthur tá gastando todo o chakra dele soltando uma kunai que nem dá dano, tá ligado? Mas esse aqui nem chakra gasta. Não gasta chakra? Então por que você tá sem chakra? É porque você roubou de mim, né? Ah, para, Arthur. Eu só dei três tapinhas e você já tava sem. Vem aqui, Arthur. Vou estar mostrando aqui o poder do seis, Arthur. Vamos lá. Ô, não, não. Ah, você morreu, né? Ah, eu morri. Mano, eu ia falar pra tu lançar isso aí em algum inimigo que tá lá pra trás. Porque esse daí é um dragão que ele persegue os inimigos. Mesmo se ele estiver lá no fundão. Ah, então quando eu carregar, vamos mandar o Arthur correr, tá ligado? Você tá vendo aquele cara lá do outro lado do mapa? Tô vendo. Não, você não tá vendo não. Aí você pode assistir a história dele. Mas é vídeo que eu tô vendo. E, Arthur, esse daqui é o poder sete, mano. Esse daqui é o último poder que o Nash tem, ó. E eu tô sem chakra, então eu vou ter que roubar de alguém. O Arthur falou que tinha que usar esse jutsu aqui que tá no número sete meio que de longe. Porque meio que segue. Então eu vou estar escolhendo qualquer pessoa aleatória que esteja correndo pra ver se vai seguir mesmo. Vamos estar usando lá. Vamos ver o cara. Caraca, mano. Eu tô com... Calma lá. Eu tô com... 177 de chakra e não tá indo, mano. Precisa de mais chakra, velho. Como assim, cara? Eu vou pegar 200 aqui só pra ver se vai. É quantos, né? Uns 200 de chakra, esse jutsu? Não, acho que nem tudo isso não, pô. Ó. Ah, é porque é o seis, né, mano? Eu que sou burro, galera. O número seis, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vai seguindo. Caraca, mano. Caraca, que top, mano. O cara perdeu metade da vida, velho. O negócio é muito bom, mano. Caraca, mano. E, galera, aquele jutsu que tá ali no número sete, então, ele só pode usar fora da vila. Ele é que nem o meteoro do Madara. Só que como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu usei aqui, tá ligado? Pra ver se era realmente fora da vila. E agora eu vou ter que esperar ele carregar, mano. Tipo, o Nash falou que demora muito pra carregar. Demora muito, né, mano? Demora um pouquinho, hein, cara? Não vou mentir, não. Nossa, mas então, já tá mais do que metade por cento já mostrando, tá ligado? Falta só um pouquinho assim mesmo que eu acho que eu já vou estar podendo usar. Galera, como vai demorar um pouco, mano, eu vou dar um corte mesmo aí. Quando eu puder estar usando esse jutsu, eu vou estar usando e mostrando pra vocês. É bom que eu até recupero chakra. Aí não vai ter erro de eu não conseguir usar, beleza? Então, já só tá carregando aí que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Esse último jutsu aqui do clã de Senju, que é o Hashirama, né, mano? Eu vou chamar esse clã de Hashirama porque só tem poder do Hashirama, né? O Tobirama que é bom não colocou nenhum poder, né, mano? É, realmente, ainda não, né? Vai saber o que os caras vão fazer, né? Já pensou que eu coloco logo o Hirai Shin, tá ligado? Porque o Tobirama que criou o Hirai Shin, não foi? Foi. Então, dá logo pra colocar o Hirai Shin, mano, né? Vai ser muito top. Aí, galera, é bom que vocês comentem aí qual jutsu vocês acham que vai adicionar do Tobirama ou se não vai adicionar, velho. Vocês comentam se vocês acham que vai adicionar jutsu do Tobirama e se for adicionar, qual vocês acham que vai. Cara, eu acho também, né, acho que seria legal saber o quê? Colocar Lame, tipo, pra recuperar o Chakra, tá ligado? No sistema de carregar o Chakra. Ou então, mano, seria bom comida, sei lá, pra recuperar a vida mais rápido. Então, porque você já percebeu que aqui tem o Ichiraku? Já, já, eu já vi isso aí, já. Então, dava, tipo, se o Ichiraku tivesse o Ichiraku vendendo os Lame que recuperasse vida, o Chakra, ou até mesmo os dois. E também o sistema que eu acho que seria legal é de subir nas coisas, tipo nos prédios, nas árvores, tá ligado? Usando o controle do jutsu, que se fosse um jutsu pra comprar, que você subia nas árvores, que nem mesmo no anime. Realmente também. Eu acho que ia ser muito massa, porque, tipo, tem essas árvores grandonas aqui que eu tô, dava logo pra ficar subindo nelas. Acho que isso é uma coisa muito top, galera. Tipo, ia ser muito da hora mesmo. Mas, beleza, vamos estar esperando aqui carregar. Falta, tipo, eu acho que um quarto. E é isso, mano. É, ti... Aí, foi. Nossa, olha isso, que louco, galera. Nossa, é um monte de mão, galera. Tá, pelo, olha que top, galera. Nossa, isso só dá pra usar fora de Konoha, mano. São 100 golpes, tá ligado? São 100 golpes? 100 mãos. Mano, eu juro, eu quase levei duas. Duas cobras que estavam aqui paradas, tá ligado? Nossa. É, mas é muito, mas é muito forte isso aqui. Não tem nem comparação. Caraca, mano. Não, isso daqui é apelão, hein, velho. Nossa, já pensou se fosse fazer, tipo, o exame Shuri em parte 2, alguém usar esse golpe, velho? Não, isso aí são as coisas que eu acho que não ia poder de jeito nenhum. Junto com os clones, né, velho? Porque, pô, os clones também... É, também é. Muito embaçado, mano. Muito embaçado. Mas, honesto, eu quero agradecer aí por você ter emprestado sua conta, beleza, mano? Ajudou aí demais pra tá fazendo o vídeo. E, rapaziada, todos vocês que estão assistindo, mano, passem lá no canal do Nesher, porque o vídeo tá sendo patrocinado pelo Nesher e pelo Arthur Seul. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se gostaram, cliquem no botão de gostei, que isso daí ajuda muito na recomendação do canal e também pra motivação de eu estar gravando mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos 3 vídeos, galera. É meio-dia, 6 horas da tarde, 9 horas da noite, beleza? É isso aí. Um forte abraço. Se você quer falar alguma coisa, Nesher? É o do meu canal. É isso aí. Inscreve-se no canal do Nesher. É nóis. E aí